Olá, olá, titio de novo na área, e a dica de hoje é sobre as competências do Enem. Prepare a sua competência, porque a do Enem já está preparada, esperando por você. Vamos lá? Quando o candidato começa a estudar redação, ele pensa que a sua redação não tem um critério objetivo para ser corrigida. Ela tem que agradar a mentalidade, a cabeça, a consciência do corretor. Meu Deus, será que o meu corretor é de esquerda ou de direita? Se ele for de direita, eu vou escrever assim, se ele for de esquerda, eu vou escrever assado. Não, eu acho que só não ganhei nota boa naquela redação, porque ele não concordou com as minhas ideias. Isso não existe na prova do Enem. Não existe. Há um conjunto de regras para que a banca corrija a sua redação com o máximo possível de objetividade. Que critérios são esses? Esses critérios são as competências. Por que são chamadas competências? Há banca que simplesmente corrija a redação com base no certo ou no errado. Então, ele tem quantos erros de português? Então, aquilo contribui para a nota. Ele apresentou, não sei, quantos argumentos? Aquilo ali contribui para a nota. Ele usou introdução, desenvolvimento e conclusão? Contribui para a nota. Acertou nos parágrafos? Contribui para a nota. Na verdade, o Enem vai entender que cada mecanismo desse está relacionado a uma competência linguística ou social. Então, você vai ter, por exemplo, a questão da competência 1, que está relacionada à gramática. É aí que a banca vai olhar o quanto você sabe do dicionário, o quanto você sabe da organização da frase no texto, o quanto a sua organização sintática, o quanto o hífen e acentuação contribuem para você expressar por escrito aquilo que você está pensando. Na competência 2, você vai ter a tipologia, sim, introdução, desenvolvimento e conclusão dissertativo, e você vai ter também domínio de outras áreas de conhecimento. Basicamente, você demonstrar para a banca que você não é o aluno que estudou só língua portuguesa, você assistiu às aulas de outros professores também. Na competência 3, a banca avalia sua argumentação. De onde é que vieram os seus argumentos? Vieram de si mesmo, vieram da questão social, de uma reflexão advinda de um jornal, de um telejornal, ou do texto motivador. De onde é que você colheu os seus dados e você está sabendo se posicionar e criticar esses dados no texto? Na competência 4, a banca quer ver a organização. Como é que você amarra um parágrafo ao outro? Como é que você amarra as ideias no texto? Como é que você usa conectivo e como é que você faz para não repetir palavras na progressão textual? Na competência 5, a banca vai verificar a qualidade da sua proposta de intervenção. Sim, já falamos no outro vídeo que o tema do Enem é sempre relacionado a uma questão social. E essa questão social pode ser lida como um problema social. E você vai ter de oferecer para esse problema social uma medida interventora. E professor, mas eu achei meio complexo, você usou algumas palavras aí que eu nem sei do que se trata exatamente. Tem como eu me aprofundar em cada uma dessas competências? Claro que tem, por isso eu dediquei os próximos vídeos a cada uma dessas competências. E você, o que acha? Então, deixa aqui abaixo o seu comentário, se inscreve no nosso canal e deixa o seu like. Um grande abraço para o Titi e até a próxima. Somos mais de meio milhão. Faça parte da nossa família. Acesse nossas redes. Pro Enem, sempre com você.